12 horas e 34 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer informações agora com a Marquilze Pereira, ela vai falar sobre a inauguração de o Memorial da Educação. Coloca a Marquilze pra mim no ar. É isso mesmo Marcia, o Memorial da Educação foi inaugurado hoje aqui na Secretaria Municipal de Educação. São 20 painéis que contam um pouco da história da educação no Amazonas e é uma homenagem também à professora e pesquisadora Etelvina Garcia. Ela tem se dedicado muito a pesquisar a história, reuniu em livros capítulos dessa história. Então esses painéis contam um pouco de tudo o que aconteceu nessa perspectiva dela. E o interessante é que não vai ser fixo, vai ser itinerante. A exposição vai visitar todos os polos de educação da capital. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada Marquilze Pereira, muito bom a gente saber direitinho essas informações e principalmente saber a história da educação, não só na nossa capital, no estado, mas no Brasil inteiro. São 12 horas e 35 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado. Olha só gente, lembra daquela travessia Almirante Tamandaré? Travessia dura para quem gosta de nadar, para quem faz triatlon? Vai voltar. Ela tinha sido suspensa, mas agora em dezembro já tem uma edição prevista e a Mariana Rocha vai trazer informações para a gente. Paulo Rabelo da Silva tem 66 anos e é um veterano na Almirante Tamandaré. Ele participou da primeira competição há 20 anos e conta como era fazer a travessia do Rio Negro naquela época. O único ponto de referência, diferente dos matos, era a caixa d'água do Hotel Trapical que estava sendo construído naquela época. Então você nada perde a direção, aí você tem que parar para verificar aonde estava essa referência. Desde 2007 a tradicional travessia não era realizada em Manaus, mas no dia 4 de dezembro deste ano ela volta a reunir atletas do Amazonas e de oito estados brasileiros, além de nadadores olímpicos, na Ponta Negra. Não terá um número que teremos no ano que vem. A preparação é importante. Para isso nós desmembramos a prova, teremos provas de um quilômetro e meio, de três quilômetros e a grande travessia de oito quilômetros e meio. Mas eu não tenho dúvida que uma vez marcada no calendário, esse número tende a triplicar no ano que vem. Uma novidade na travessia Almirante Tamandaré este ano é que os participantes vão poder ser acompanhados durante o percurso por guias que podem ser amigos, por exemplo, vão estar de stand-up ou caiaque. A exigência é para garantir mais conforto e segurança aos nadadores. Entre eles está Vitor, estreante na Almirante Tamandaré e único representante do Amazonas em maratonas aquáticas nacionais. A travessia vai servir de preparação para um campeonato em que o atleta vai representar o estado no Rio de Janeiro. E ele fala da diferença de nadar em mar aberto e em águas doces. Na água doce, o rio é mais pesado, então você tem que fazer mais força para economizar. Você tem que mudar o nada para economizar energia. Já na água salgada, a salinidade dificulta um pouco a prova e a ondulação faz com que você também mude o nada justamente para ter uma eficiência melhor. As inscrições para as provas em Manaus são realizadas até o dia 30 de novembro e tem valor de R$ 160,00. Serão feitas pelo site que aparece na sua tela. Além da prova adulta de 8,5 km, terá também o circuito Curumim. São 400 metros de travessia para crianças entre 8 e 12 anos. Mãe, esse pessoal que nada desse jeito aí tem o meu respeito, olha. Eu vou te dizer uma coisa, viu? Olha que sedentarismo contribui com o câncer de próstata. Vamos nadar, vamos correr, vamos andar de bicicleta. 12 horas e 38 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Chegou a hora. Por falar em prevenção ao câncer de próstata, cuidados da saúde masculina, Salustiano hoje fez um super bolo prestígio na cor azul. Adorei esse bolo, adorei. E ele pode ser seu telespectador do programa da comunidade. 330-739-51, 330-739-52. A gente sai aqui do Nossa Senhora das Graças, Zona Sul, e vai lá para o Lírio do Vale, Zona Oeste da cidade. Tem que ser homem, hein? É bolo da Vovó Tereza. Alô? Bolo da Vovó Tereza. Uuuh! Quem tá falando? Antônio. Hã? Antônio. Antônio! Antônio, tudo bem, Antônio? É que a gente não ouve muito bem, e eu tava querendo saber se era homem ou se era mulher, porque se fosse mulher, não ia ganhar não, viu, Antônio? Antônio, tá com quem em casa? Não, tá sozinho. Tá sozinho. Tem que vir buscar o bolo hoje, às 5 horas da tarde, Antônio. Não conta pra ninguém, não, só chega com o bolo, ok? Tem que ser até às 5 horas, que a gente tem que entregar hoje esse bolo pra você, tá bom? Se quiser vir logo agora, vem logo agora que o bolo já é teu, tá bom, Antônio? Tá bom, tudo bem. Obrigada. 12 horas e 39 minutos, a gente vai encerrando o programa da comunidade dessa quarta-feira, mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais agora pra você. A gente encerra o programa com as fotos do WhatsApp. Não se esqueça de mandar os vídeos da Larissa Manoela, viu, gente? Beijos, tchau, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri